Ora, boas e turças, voltem então para mais um vídeo, mais um episódio de MotoGP 20, episódio 18 desta série de MotoGP, no Moto3 neste momento. Estamos a 3 corridas do fim do campeonato, faltam-nos apenas Phillip Island, Sepang e Valencia. Portanto, faltam 3 corridas para o fim do campeonato, sendo que estamos em primeiro, com apenas 5 pontinhos de diferença do FNATI. Temos com 16 de avanço do Fogia, mais 5 apenas do FNATI, e isto está ao rubro. Faltam apenas 3 corridas. Ui, correrá a chuva, minha nossa senhora. Bem, eu vou fazer treinos livres, não vos vou mostrar, vou só mostrar a qualificação, mas eu vou fazer os treinos livres, porque eu já não joguei isto há 2 dias, e então as coisas precisam de ser calibradas outra vez. Bem, ao invés de ser corrida à chuva, isto vai ser péssimo, não é? Vai ser muito mau. Vamos ver como é que isto corre. Tudo à chuva, tudo, 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 treinos, qualificação, 1 e 2, e corrida, tudo à chuva. Minha nossa senhora. Bem, eu vou estar aqui a fazer uns testezinhos, só para encarrelar aqui na situação. Muito bom, tendo a volta. Vou fazer para E-45. 46, 47. Muito bom, vou acabar já a sessão. Deve ficar em primeiro. Segundo, olha, veis? É, segundo 46, 47. Dá para passar para Q2. Vamos ver que tempo é que fazemos agora na Q2. Mas, já, estamos na frente. Já não é nada mau. Vamos na frente. Passamos. Passamos para Q2. Vamos mudar os meninos outra vez. Temos muitos meninos destes, portanto, é tranquilo. Vou baixar aqui isto outra vez. Q2, mas é isto. Deixa eu ver o que é que passa agora. É basicamente continuar no mesmo segundo. 46, baixíssimo. Ou a 45 alto. Portanto, está, não? Para mais. Mas contração. TCS. AC ação. Portanto, ele puxa um bocadinho. Agarra um bocadinho no final dos corudos. Mas é isto que nós queremos por causa da pista toda encharcada, não? Toda amelhada. Já não está a chover, não é? Mas como aqui está assim muito encharcada, acho que é melhor andarmos com a tração, não é? Prendemos um bocadinho, mas é mais seguro para não deixarmos escorregar a moto. Mais uma grande volta. Agora na Q2. Vamos ficar só da Q2 aqui atrás do Arenas. Mas estamos a fazer setas vermelhos. Já. 44,8. 800, portanto. Tenho claro a noção que fiz uma grande volta. Já está. Menos um segundo quase do que, aliás, 200 centésimos do que o Arenas. E ele ficou em segundo. Também estava a fazer grande volta. Cá está. Surpresa também do Arenas, não é? Fog em terceiro. E o grande Fennati. O grande Fennati em 16º. Muito bom. Pode ser que isto traga boas notícias para a corrida. Pista molhada, não é? Nem todos os pilotos que estão no top são consistentes. E eu já finalmente consegui aqui com a tração, consegui aqui voltar a fazer bons resultados à chuva. Voltar. Começar a fazer bons resultados à chuva. Cá está. Nossos pneus, novamente, médios. Impossível trocar, não é? Mas, já, cá está. Vamos para a antepenúltima corrida. É assim que se diz, não é? Faltam apenas 3 corridas. O Fog é aqui em terceiro. E o Arenas, aliás, para ser um oitavo. E depois temos o Fennati em 16º. Incrível. Aqui a fazer uma qualificação muito, muito bom. Mas ele agora, muito provavelmente, ele vai conseguir vir para a frente facilmente. Acredito eu. Portanto, faltam apenas 3 corridas, sendo que esta é mais 1. Depois desta, apenas 50 pontos em disputa. Estamos com 5 pontos de avanço. 5 pontos de avanço de Fennati. E ele qualificou muito mal aqui. Por isso, poderemos conseguir ganhar pontos aqui. Se conseguimos fazer uma boa corrida, Sermos consistentes dando toda a corrida. E ficar nos lugares de cima. A Lombasa já aqui em segundo. Aqui em primeiro, aliás. Vamos tentar não ficar para trás. Tentar não ficar para trás aqui. Ou o Maza e o Fog, aliás. O Maza e o Fog. Aqui em disputa pelos... Pelo primeiro lugar. Nós aqui conseguimos intermeter um segundo à frente do Fog. Também é muito importante ficarmos à frente do Fog. Mas, acima de tudo, fazer uma corrida consistente. Para tentarmos continuar aqui na frente do campeonato. Temos apenas conseguido pontos de vantagem. Faltando apenas 3 corridas. Portanto, é uma... É um final de campeonato incrível. Fizemos ali a recuperação de muitos pontos. Estávamos com 27 pontos de traço para o Fainati. E conseguimos agora estar com 5 de avanço. Fizemos ali... Ui! Toma. Concentar aqui um bocadinho. E deixei o Fog a passar-nos. Estas são 6 voltas. Portanto, temos alguma... Alguma manobra para conseguimos ultrapassar estes dois. Se bem que ali foi um grande erro. E deixamos agora o segundo lugar ir à vida. Temos fé na T7. Portanto, é. Ele conseguiu... Conseguiu ganhar ali... Talvez 6 lugares, se não me engano. 6 não. 6, 7, 8, 9. 9 lugares ganhou ele. Na primeira volta. Portanto, está tudo em aberto. Está tudo em aberto ainda. Quanto para o Fainati, quanto para o Fog a, como para nós. E ali o Masia, ao conseguir ir embora. Está a conseguir afastar-se de nós. Chega para lá no Fog a. E agora vamos tentar aqui ir buscar o Masia. Seria muito bom... Se nós conseguíssemos aqui ganhar o... Este grande prémio à chuva. Aliás, pista molhada. Neste momento não está a chover. Seria incrível ganharmos mais uma corrida. Eu acho que ganhamos duas seguidas, não foi? Acho que ganhamos duas seguidas. Ou o que é que foi? Portanto, se ganhássemos agora mais uma, era um final de campeonato incrível. Uma recuperação... Não estava nada à espera, sinceramente. Não estava à espera de estar a três corridas do fim em primeiro. Visto o que estava a acontecer, até aquela primeira vitória. Não estava a correr nada bem. Vimos ali umas corridas muito complicadas, que nos correram muito mal. Mas, entretanto, as coisas melhoraram. E conseguimos, finalmente, voltar às vitórias. E isso que atapultou-nos para o primeiro lugar. Fomos consistentes durante algumas corridas. E isso fez com que nós subíssemos. FNAT em sexto, FNAT em quarto. Portanto, temos aqui taco a taco ainda. Tudo em aberto até o final da corrida. Se bem que isto não vai definir quem é o campeão aqui, né? Porque ainda faltam mais duas corridas depois desta. Mas, será um passo importante no título. Esta corrida. Nenhuma perfeita noção disso. Portanto, temos que fazer aqui um bom resultado. O resultado é, principalmente, à frente do Fogia e do FNAT. Mas, o Mázia está aqui com uma pujança incrível. Não estou a conseguir sequer chegar perto dele. Vamos continuar a tentar até o fim. Faltam quatro voltas ainda. Mas, ainda falta muita corrida até o fim. Mas, está aqui com uma vantagem. Nós estamos com um pouquíssimo vantagem sobre o terceiro lugar. Está mesmo colorinho a nós. Mas, o Mázia conseguiu aqui fugir um bocadinho. Vou continuar a tentar. Vou continuar a tentar chegar lá. Dar o melhor aqui nas voltas todas. Vou tentar chegar ao pé dele. Não está a ser fácil. Temos que fazer um segundo de diferença. Está com uma segunda vantagem de nós. Um ponto único. Um segundo C. Mais uma volta efetuada. Vamos ver em que segundos é o tempo que temos a fazer. Vai agora. Um 44, 800. Estamos a fazer grande tempo. Mas, ele está com um 400. Fogia em quinto. FNAT em sexto. Muito bem. Fogia ali a descer uma posição. Aqui, parece que nos aproximamos um bocadinho dele. Mas, não era nada fácil. Nada fácil chegar lá perto. Temos um Minho, acho eu. Fico coladinho a nós. André é a Minho. Está mesmo coladinho a nós. Vamos chegar ao pé do Mázia. Será difícil um. Difícil um. Portanto, é tentar manter o segundo lugar. A qualquer custo. Tentar manter o segundo lugar até o fim da corrida. E com sorte conseguimos ir buscar o Mázia. Mas, para já, é manter o segundo lugar. Como principal objetivo. Tensei que ia ganhar ali uma distância do terceiro lugar. Pelo que estou a ver ali no mapa. Está bom. Está bom. Continuar concentrado. Acho que estamos a conseguir, minimamente, aproximar aqui do Mázia. Mas, não queres estar já a deitar foguetes. Porque uma curva pode alterar tudo isso. De qualquer forma, nós vamos lutar até o fim. Vou desistir. Faltam apenas duas voltas. É menos ali vantagem sobre o terceiro lugar, como podem ver ali no mapa. Mas, acho que continuamos com a mesma distância do Mázia. Vou meter em P2 já agora. Vou meter em P2 a ganhar nesta volta. Seguimos ali um bocadinho fora de mão, mas... Seguimos ali um sexto. Agora, estamos quase com... Vamos com novecentos centésimos do terceiro lugar. Não é menos a vantagem, não. Mas, aqui o Mázia ainda nos deixa... sequer aproximar. Mas, conseguimos aproximar aqui do Mázia. Mázia é a fazer uma corrida incrível. Muito consistente. Tal como nós, não é? Mas, eles... Ele conseguiu aqui... manter-se na frente. Toda a corrida. É muito importante este segundo lugar. Campeonatos. Muito importante. Ui, conseguimos? Será? Ah, não acredito nisto. Que porcaria, mano. Fogo. Incrível. Incrível. No momento em que passamos o... No momento em que passamos o... No momento em que passamos o... Ah, pá, não acredito. É, concentra. Não acabou a corrida ainda. Seu Ná, tive fogo aqui entre o terceiro e o quarto. Foi mau. Foi mau. Virou? No momento para o outro acabou. No momento para o outro virou completamente tudo. Virou completamente o tabuleiro. Estamos na última volta. Caímos ali na última curva da quinta volta. E virou completamente a tabela. Fé Ná tem o terceiro, Fog em quarto e nós em quinto. Portanto, é isto que eu estava a dizer. É isto que eu estava a dizer. Uma corrida pode mudar tudo por completo. Mesmo que a corrida pareça terminada e finalizada, é isto. É isto que acontece. Agora é concentrar na última volta. Vou tentar ir buscar o terceiro lugar. Não acho que seja muito, muito difícil. É possível. Portanto, eles estão aqui mesmo colados a nós. Não tivemos aquela queda, mas olha. Agora são águas passadas. E é tentar ir buscar aquilo que foi Ná tem fogo. Para ver se não perdemos pontos. Para eles. Seria importante. Se conseguimos aqui o terceiro lugar. Se conseguimos aqui ultrapassá-los. Seria importante. Vem. Agora mantém. Vai manter o terceiro lugar. Tentar manter o terceiro lugar, não é? Incrível. Como é que as correiras dão a volta assim de um momento para o outro? Não é? Estamos quase no fim da corrida. Faltam pouquíssimas voltas. Aliás. É já aqui. É já aqui. Eu acho que o fogo ainda nos passou. Eu acho que o fogo ainda nos passou. É. Incrível. O fogo ainda passou nos ali mesmo. Fizemos no mesmo tempo. 700. 740. Mas ele ficou à frente. Estamos em quarto. Mantemos o primeiro lugar. O que é bom. Incrível. Não é que as corridas dão a volta de um momento para o outro? Uma curva. Uma curva. Alterou-se tudo. Completo. Tinha ganho à frente do... Do Másia, não é? Ganhei à frente do Másia. Ultrapassei. Mas como travei tarde demais. Aliás. Eu travei tarde para conseguir passá-lo. Mas isso fez com que eu saísse fora da pista. E caísse. Bem. Ainda conseguimos o... Passar à frente do Fennati. Que ainda era o mais importante. Do que o fogo ainda. Continuamos... Perdemos apenas 3 pontos. Para o fogo. E conseguimos ganhar 2 pontos ao Fennati. Portanto ainda foi positivo. Estamos com a vantagem de 7 pontos. Sobre o Fennati. E 13 pontos sobre o fogo. Faltando apenas 50 pontos em disputa. 2 corridas. Apenas. Isto vai ser final do campeonato. Vai ser... Esta parte final do campeonato vai ser incrível. Aliás, está a ser incrível. Já há algumas corridas para cá. Mas pronto. É isto. É isto. Era aquilo que eu estava a dizer. Mantivemos ali em 2º lugar. Quase quase a passar o 1º. E chegámos a passá-lo. Mas isso fez com que nós fôssemos a chão. E terminássemos em 4º. Foi mesmo por uma unha negra que não ganhávamos pontos também ao Fogia. Ou quero recusar isto também. Não quero. É isto. É isto. Estamos então em 1º com 7 pontos. Ganhámos 2 pontos ao Fennati. Estamos com 7 de avanço do Fennati em 2º. E 13 de avanço do Fogia. Perdendo então 3 pontos para o Fogia. Portanto, nada... Não alterou muita coisa até agora. Nesta corrida. Portanto, ganhámos 2 pontos ao Fennati. Perdemos 3 para o Fogia. E está tudo em aberto. Está tudo em aberto. Portanto, é isto. Espero que tenham gostado. Fiquem por aí. Faltam 2 corridas apenas para terminarmos o Moto 3. E depois que atapultamos para o Moto 2. Portanto, vamos ver quem é campeão aqui no Moto 3. Se somos nós, o Fennati ou o Fogia. Portanto, é isto. Eu espero que isto fique em aberto até o final do campeonato. Mais um corrido. Portanto, é isto. Espero que tenham gostado. Também até goste de gostar. Subscreva o canal se não são subscritos. Fiquem bem. Um grande abraço. E até o próximo vídeo.